Quase todos já ouviram falar sobre esta profecia, de que nos últimos dias, ninguém poderá comprar ou vender nada a menos que tenha a marca da besta. Esta é a primeira geração com o avanço da tecnologia. Conhecimento Ciência avançada Para cumprir tal profecia de uma sociedade sem dinheiro vivo. O tempo está passando, muitos não percebem. Mas algo está bem próximo. O microchip. Mas agora, como lei. A mais recente novidade do mundo. O presidente Obama aprovou a implantação de microchip nos Estados Unidos como reforma sanitária para 2013. Ele será obrigatório, sem o qual não se poderá ter acesso aos centros de saúde. No Brasil, uma empresa já está fabricando. Quase do tamanho de um grão de arroz. E para que muitos não percebam, vem com uma proposta vantajosa. Eliminará qualquer necessidade de usar documento ou dinheiro. Já é usado como inibidor de sequestro por empresários no mundo inteiro. E você usará pelas vantagens ou pela imposição. Gastaram 15 milhões de dólares em estudos para saber qual o melhor local para colocar este biochip no corpo humano. E só acharam dois lugares. A testa, debaixo do couro cabeludo e a parte de trás da mão, especificamente a mão direita. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Com tantos sinais. E o que era profecia, já está se cumprindo. Quem não adorar a besta, pagará com a própria vida. O que era profecia, já está se cumprindo. aAmico Perdão A marca da besta. Quem não ouviu falar nisso? Estamos caminhando no livro Apocalipse e não é algo simples nem fácil. É um livro cheio de símbolos, de figuras e que tem uma linguagem própria, chamada linguagem apocalíptica. Metáforas. O livro retrata o conflito entre o bem e o mal, entre a igreja e o seu Cristo e o diabo e os seus seguidores. Domingo passado, refletimos no capítulo 13. Naquele capítulo, dois personagens se destacam. A besta que sai do mar e a besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra tem toda a autoridade da primeira besta. Ela faz milagres contentosos. E ela promove a idolatria. E persegue os que não são idólatra. E o texto diz que ela tem um número e o seu número é 666. Número 6, número do humano, da humanidade. Número daquilo que quase é 7. 7, número da perfeição. Número da totalidade. Número 6, 6, 6. A humanidade em busca de uma perfeição que nunca vai conseguir. Quase perfeito, mas nunca será. A besta fará que seus seguidores sejam marcados por um sinal. E o texto diz que o sinal estará na mão direita ou na testa. E a marca ou o sinal será o seu nome ou o seu número. Então, leemos esse texto juntos. Lemos o capítulo todo domingo passado. Eu quero que a gente se detenha só nesse texto. Porque é um texto que chama muita atenção. Você entrar na internet e vídeos como esse aí, você vai ter... A rua... A rua... A rua... E aí E pobres, livros livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, é o número do homem, da humanidade e o seu número é 666. Só para completar esse pensamento, siga um pouquinho para frente para o capítulo 14. Agora olhe 9 a 11. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz, Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na fronte ou na mão, Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todos sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Afinal de contas, qual é o sinal da besta? Tem gente sem dormir pensando que o microchip vai ser instalado na sua mão. Olha que já houve no surgimento do código de barras, já houve gente defendendo que nós receberíamos um código de barras e que essa era a marca da besta. Qual é a marca? Um chip, um código, afinal de contas, uma tatuagem. Qual é a marca? Percebam que os textos bíblicos nos dizem exatamente assim. O sinal será colocado na mão direita ou na testa. O sinal será o nome da besta ou o seu número, 666. Ninguém poderá comprar nem vender sem o sinal. Será o sinal da pessoa que adora a besta, que serve a besta. É preciso, ao olhar esses textos, nunca esquecer que o Apocalipse é um livro de linguagem figurada. Que a sua mensagem é a mensagem da luta entre Cristo, o Senhor e Salvador da igreja, e o diabo, representado pelo dragão, Senhor e protetor dos inimigos da cruz. O livro é escrito numa época de tremenda perseguição. E João, o autor do livro, está exilado por causa da perseguição. E a linguagem que ele usa era uma linguagem que o povo da sua época, os crentes poderiam entender, mas se algum inimigo do evangelho pegasse, não poderia entender. A questão central aqui, no livro e nesse texto especificamente, é quem tem o direito de governar? Quem é que governa? Quem é que é rei? Quem é que é senhor? Deus ou Satanás? O cordeiro ou o dragão? É interessante que a mensagem bíblica de todo o Novo Testamento, e no Apocalipse vai culminar com isso, não há no Novo Testamento três grupos de pessoas. No Apocalipse é a mesma coisa. Não há um meio caminho. O Novo Testamento nos coloca em duas situações, salvos e perdidos. Caminho largo e caminho estreito. Servos de Deus e não servos de Deus. Ninguém pode dizer, eu estou no meio termo, porque no Novo Testamento não existe meio termo. O fato de você dizer que não sabe, já diz. No Novo Testamento não há em cima do muro. Todos um dia, todos nós, teremos que escolher de que lado estamos. Quando os irmãos lêem isto sobre o sinal ou a marca da besta, logo vem na mente da gente uma época no Egito em que um povo é escravo e Deus resolve libertar o povo de lá e há um sinal. O sangue do cordeiro nos umbrais das portas fez com que a morte não atacasse aquelas casas, mas em todas as outras onde não havia a marca do sangue do cordeiro, os primogênitos morreram. Vejam que o Novo Testamento já nos coloca como marcados. Nós cantamos, eu tenho a marca de Cristo, não é assim que a gente canta? Pois é, o Novo Testamento diz que nós já somos marcados. Abra sua Bíblia para Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Diz assim, No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, preste bem atenção, ouvimos a palavra da verdade, ouvimos o evangelho da salvação, cremos naquele que é a mensagem do evangelho da salvação, ponto, fortes, selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14. O qual é o penhor, é a garantia da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. O texto claramente diz que nós já temos uma marca. A marca de Deus em nós é o Espírito Santo que é nos dado quando cremos, está no texto bíblico. E esta marca, ela não é só a marca de Deus em nós, mas ela é também o penhor, ela é a garantia desta possessão ou desta posse que somos nós, que será resgatada por Deus no dia do juízo. Eu e você temos a marca de Cristo, eu e você somos marcados pelo Senhor, até o dia quando estivermos com Ele, Ele vai nos resgatar porque somos marcados por Ele. Tem dúvidas? Efésios 4,30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fortes, selados para o dia da redenção. Preste atenção no texto. Eu e você temos o selo de Deus e o texto diz, Efésios, no texto anterior, que esse selo é o Espírito Santo em nós, ele é a marca de Deus em nós. E o texto diz aqui, Efésios 4,30, que este selo em nós é para o dia da redenção. Sabe por que a gente diz que quem é salvo não perde a salvação? Entre as muitas razões que você pode ver, eu sei que você vai dizer, mas pastor, conheci alguém que foi para a igreja, se desviou e se tornou um beberrão, ou se tornou um ladrão, ou se tornou um assassino. Eu sei que você vai dizer muita coisa assim, mas eu não estou falando de igreja, eu estou falando de salvação. O que significa dizer que a salvação não é para quem está na igreja, a salvação é para quem tem o selo de Deus, que é o Espírito Santo. E o texto vai dizer que nós somos selados para o dia da redenção. Até o dia que nós nos encontrarmos com o Senhor, esse selo é a garantia, é o penhor. Nada pode nos tirar disto, é a marca de Deus em nós. Ninguém pode tirar isso. Porque se Deus nos marcou, quem poderá nos desmarcar? Eu e você temos isto. Veja, segundo os Coríntios, segundo aos Coríntios, segunda aos Coríntios, 1, 22. O qual também nos selou e nos deu como penhor, como garantia, o Espírito Santo em nossos corações? Onde está o selo? No coração. E a promessa já vinha do Velho Testamento, quando Deus dizia que nos daria um novo coração, não de pedra, mas um coração de carne, que a palavra dele não seria mais apenas memorizada, mas ela seria internalizada em nós. Eu e você somos selados, temos a marca de Cristo. Mas você e eu não vemos esta marca, mas também nós não perguntamos por ela. Nós não ficamos caçando a marca de Cristo em nossas vidas. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. A marca interior, ela produz efeitos exteriores, mas ela é interior. E nós não ficamos preocupados se a marca de Cristo está na nossa mão direita ou na mão esquerda. Onde ela está? Porque é uma marca de transformação interior, é a marca espiritual. É interessante que a gente olha para a marca de Cristo em nós, entendemos que ela é espiritual, mas quando nós falamos da marca da besta, e lembra que o Apocalipse tem esse dualismo, quando nós olhamos a marca da besta, aí não, a gente não quer que ela seja espiritual, a gente quer que ela seja um chip, que ela seja um ferro, que ela seja alguma coisa. O mesmo livro do Apocalipse diz que nós receberemos a marca de Deus para a proteção contra o juízo de Deus no final dos tempos. Apocalipse 7, 3 vai dizer até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Se você olhar os textos que lemos, você logo vai perceber que a marca da besta está associada à adoração da imagem. A marca da besta está associada à idolatria. É a ênfase dos dois textos que lemos no início. Os que adoram a besta e a sua imagem. Esta é a repetição. Esta verdade está presente em todos os textos do Apocalipse que mencionam a marca da besta. Se não, vejamos. Apocalipse 16, 2. Então foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa e com ela o falso profeta que fizeram diante dela sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 20, verso 4. Então vi uns tronos e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos e reviveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Olhe que todos os textos do Apocalipse associa a marca com a idolatria, associa a marca com submissão à besta, obediência à besta e automaticamente uma vida contrária ao Evangelho de Cristo Jesus e ao Cristo que morreu, ao Cordeiro que foi morto e reviveu. O sinal da besta não pode ser chip. O sinal da besta não pode ser uma marca física. O sinal da besta não pode ser tatuagem. O sinal da besta é marca de adoração, de serviço a besta. A besta. Olhe onde vai estar a marca. Mão direita ou testa. Qual é o sentido disso? A mão direita é aquela mão que nós fazemos os nossos acordos, que nós assinamos os nossos compromissos. a mão direita é tida como a mão do compromisso e do acordo. Ela é símbolo do serviço. Ela é símbolo da aliança, do contrato, do juramento. Quando você vê em qualquer lugar do mundo alguém jurando, uma turma jurando, o que é que faz? Mão direita para cima. Quando dois líderes mundiais fazem um acordo, como fazem? um cumprimento com as mãos. É o selo. Quando a gente encontra qualquer documento pacto sendo assinado, a gente automaticamente diz que será assinado com a mão direita, mesmo que haja alguém que não seja de mão direita, que não seja destro. Mas a gente sempre faz a referência que é assinado com a mão direita. Aquele que tem um sinal da besta é aquele que usa a mão direita. Ele tem pacto, ele tem aliança, ele tem compromisso, ele tem serviço à besta. No Novo Testamento, Jesus está assentado à direita do Pai. Jesus nos ensina que ao darmos esmola, não saiba a mão esquerda o que faz à direita. é a direita que é a mão da adoração, do serviço. E a mensagem do Velho Testamento é que nós estamos protegidos pela destra, a mão direita de Deus, a destra do Senhor. Portanto, a mão direita é símbolo de pacto, é símbolo de serviço, é símbolo de adoração. quando diz o sinal estará na sua mão direita, está dizendo exatamente assim, é alguém que tem pacto, é alguém que tem serviço, é alguém que tem compromisso, é alguém que se dedica à besta. E por que sinal? É porque aquele que adora a besta, ele vai ostentar isso. A testa era a marca no passado do que era escravo, era ostentada a marca do Senhor. Aquele que adora a besta, ele não vai fazer isso às ocultas, ele vai fazer isso ostentando, ele vai fazer isso no sentido da maior adoração e ele vai perseguir aqueles que não tem a marca. Ou vai perseguir aqueles que tem a marca do cordeiro. e não a marca da besta. Observe que isso já está se cumprindo. Muitos hoje, muitos, fazem questão de ostentar diábulo, diabo, Belzebu, muitos fazem questão de ostentar no corpo, na roupa, nas marcas, coisas das trevas, do ocultismo. Hoje, pela manhã, passei aquele pequeno vídeo que vocês viram, vejam outros, vocês que são pais especialmente. E vejam tantos sinais que aqueles garotos usam e outros, não são só aqueles garotos, porque hoje, nos dias de hoje, ostentar o que é das trevas se tornou símbolo de libertação de alguém que é, que é, como é que diz a juventude? É um cara que é, hã? Top, top, descolado, não é? É, alguém descolado, alguém que é, alguém que é joia, alguém, alguém que não está preso a amarras nenhum, nenhuma, alguém que tem completa liberdade, então, ostentar coisas das trevas se tornou algo chique. Aí, os nossos jovens vão para umas festas onde tudo é negro e as nossas escolas de línguas trazem todo aquele Halloween com tudo que é coisa do diabo e do inferno e ostenta como coisa linda e o diabo não é mais mal assim, não. Sabe, irmãos, a gente precisa reavaliar tudo o que a gente está fazendo, dizendo. O texto diz que aqueles que não tiveram o sinal da besta não poderão comprar. O mercado estará no domínio da besta. negociar significa aceitar seus valores. Não aceitar seus valores é impedimento à negociação. Mas isso já acontece. Eu tenho visto muitos servos de Deus fechar as suas empresas porque eles dizem, pastor, não dá para negociar. porque para negociar eu preciso ser parte do propinato, eu preciso ser parte da sonegação, eu preciso ser parte do engano. Conheço muitos servos de Deus que disseram, vou mudar de profissão completamente, conheci um que foi pescar, literalmente, foi pescar, fechou as empresas e foi pescar, porque ele disse, pastor, não dá mais, vou vender peixe, foi pescar, literalmente. Porque chega um momento em que o mundo está tão corrompido, os mecanismos de venda e de compra estão tão corruptos que o servo de Deus não tem como agir. Para agir ele tem que aceitar, para agir ele tem que ter a marca, se ele não tiver a marca ele não faz. Isto, irmãos, vai ficar cada vez mais complicado, vai chegar um momento que a gente vai querer sair desse mundo porque não há como viver nele, não há como conviver com tanta corrupção, roubalheira, engano. Aí alguns se dizem cristãos e evangélicos, mas eles convivem e aceitam, eles têm a marca desse mundo, eles têm a marca da besta, não têm a marca do cordeiro, eles não têm a marca do Espírito Santo, porque se tivessem não agiriam assim. Ah, pastor, o senhor está pegando pesado, não, não estou pegando pesado, não, estou expondo a palavra, é a palavra que diz isso. Meu irmão, quando chegar a hora que vamos estar frente a frente com o senhor, nada que você disser valerá, nada que você disser justificará. Paulo descreve assim esse tempo do fim, segundo Timóteo 3, de 1 a 6, parece que Paulo estava vendo tudo isso, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmo, gananciosos, presunçosos, soberbos, blásfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também desses, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. esse é o mundo, é assim que Paulo está descrevendo, é assim que vai ser o mundo para que você conviva e diga eu tenho que aceitar essa marca, se você não aceitar essa marca não tem como vender nem comprar, não tem como viver. Pelo menos o vídeo aqui disse uma coisa certa, você vai aceitar por aceitação ou por imposição e graças a Deus que tinha alguém lá com a goela na guilhotina né, pelo menos isso, pelo menos isso, mas a gente precisa entender irmãos que o mundo jaz no maligno, todas as ideologias dominantes nesse mundo elas tem um pai e não é o senhor Jesus este mundo será cada vez mais difícil para ser vivido por um servo de Deus a questão aqui é uma escolha a marca de Cristo ou a marca da besta é o Espírito Santo na sua vida ou o inimigo dominando a sua vida é uma questão de escolha não tem meio termo Jesus disse que não podemos servir a dois senhores temos que escolher você já pensou que a marca é na mão direita ou na cabeça na testa porque é na cabeça que estão os seus pensamentos é na cabeça que estão as suas decisões é na cabeça que você fomenta tudo que vai realizar e quando a marca da besta está na cabeça os seus pensamentos serão os pensamentos dela os seus pensamentos serão os pensamentos desse mundo o seu pensar vai mover o seu agir de acordo com tudo que permeia essa sociedade corrompida e o seu pensamento ficará cativo escravo escravo é triste que a gente às vezes vê pessoas que se dizem cristãs pessoas que se dizem evangélicas e elas tentam justificar atitudes que são da besta não são do cordeiro e elas tentam dizer não pastor mas é porque isso é normal não não é normal é normal para um mundo que tem a marca da besta mas não é normal para um mundo que tem a marca do cordeiro eu não tenho a marca da besta você não tem a marca da besta portanto isso não pode ser normal para você recebi a visita de uma jovem ela veio compartilhar comigo onde trabalhava e a situação em que trabalhava e disse pastor eu preciso pedir demissão eu preciso pedir demissão e apesar de eu saber que aquela menina precisava daquele emprego porque ela tinha coisas a pagar eu louvei a Deus no coração pela coragem dela porque ela disse pastor não posso conviver com isso não posso aceitar não posso aceitar e ela pediu demissão e ela está desempregada Deus tem sido fiel Deus a tem mantido mas ela perdeu o emprego porque ela não queria a marca da besta ela é marcada pelo cordeiro pelo Espírito Santo de Deus até que ponto você de fato até que ponto você de fato tem a marca de Cristo até onde você tem a coragem ou tem tido a coragem de dizer não não posso agir assim não posso agir assim porque a marca que está em mim não é da besta a marca que está em mim é do cordeiro não posso agir assim Josué disse ao povo de Israel escolhei hoje a quem a vez de servir Jesus disse que nessa vida só há dois caminhos um é largo e o outro é estreito você tem que escolher qual caminho vai trilhar não há um terceiro caminho só dois o caminho que você escolher vai conduzir ao seu destino você não pode escolher um caminho e querer chegar no destino diferente Jesus disse que o caminho largo conduz a perdição o caminho estreito conduz a salvação você não pode andar no caminho largo e querer chegar na salvação não tem como chegar você precisa escolher e ao escolher o caminho você não pode escolher o destino o caminho leva ao destino escolha hoje escolha agora porque você não sabe a hora que vai encarar o Senhor você não sabe eu não sei pode ser que você tenha tempo de mudar de caminho mas pode ser que você não tenha tempo então escolha enquanto você pode se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo tome cada dia a sua cruz e siga-me pois quem quiser salvar a vida perdê-la mas quem perder a vida por amor de mim esse a salvará qual é sua escolha qual a marca que você deseja ter baixe sua cabeça fale com Deus examine a sua vida diante dele examine as suas decisões veja os pactos que você tem feito os negócios os acordos e talvez você tenha que sair desse culto e desfazer alguns acordos desfazer alguns compromissos talvez você tenha prejuízos financeiros mas é melhor salvar a vida do que perdê-la talvez você tenha prejuízos de amizades mas é melhor ter a amizade de Cristo do que perder a amizade do Senhor então a escolha é sua a decisão é sua eu quero desafiá-lo a fazer um compromisso diante de Deus se você ainda não entregou sua vida a Cristo se você ainda não escolheu ter a marca do Cordeiro escolha agora fique em pé onde você está dizendo Senhor está aqui minha vida é tua eu quero o Senhor comigo eu quero o Espírito Santo marcando a minha vida eu não quero a marca da besta tem alguém fique em pé onde você está dizendo eu quero entregar minha vida a Jesus eu quero que ele marque a minha vida eu quero pertencer a ele tem alguém tem alguém tem alguém que tem a marca de Jesus mas andou por aí afastado e quer voltar é hora de voltar tem alguém fique em pé dizendo eu quero voltar para o meu Deus eu quero voltar para o meu Senhor para a igreja dele eu não quero ficar mais distante tem alguém Deus obrigado por essa noite obrigado pelo alerta da tua palavra oh Deus às vezes achamos que é tão simples ficamos pensando que uma marca física identifica esquecemos que a marca é muito mais profunda porque ela diz de atitudes de ações ela diz de pensamentos Deus tem misericórdia de nós não nos deixa sermos enganados faz-nos avaliarmos a vida diante do Senhor no altar do Senhor Pai se tivermos que abrir mão de compromissos se tivermos que ter perdas financeiras ou de amizades que sejam mas que fiquemos com o Senhor que sirvamos ao Senhor e só ao Senhor ouve a nossa oração Pai em nome de Jesus Amém